Música Está cada vez mais difícil de controlar o choro. É que muita angústia toma conta do coração desta mãe. Há cinco anos, quando Idanise Delva veio para o Brasil em busca de trabalho, ela teve que deixar três filhos aos cuidados da sogra. Chalei muito. Até agora não tem como para viver desse jeito, não. O marido, Babi, como é conhecido aqui no Brasil, veio antes. Tem sete anos que ele está aqui e já foi muito explorado. Trabalhando duro, por horas e horas, e ganhando muito pouco. Hoje em dia trabalha em uma empresa de asfalto e ganha R$ 1.200. Com muito esforço, se juntou a um casal de amigos haitianos e financiaram um lote. É nele que está sendo construída essa casa. Isso graças à ajuda de amigos da igreja. A casa ainda está inacabada, mas é o que eles têm para morar. E se orgulham muito disso. Idanise trabalhava de serviços gerais, até ter a Rebeca, bebê que hoje está com dois meses. Então as coisas ficaram ainda mais difíceis. Eles fizeram compromisso com o salário e sem ele, nem dinheiro para os filhos do Haiti estão conseguindo mandar. O Babi até tentou um empréstimo no banco, mas foi negado. Se prestar, o juros vai subir demais e vai passar para você. As crianças estão em Jeremias, cidade que faz parte da região do Haiti, que foi atingida em agosto por um forte terremoto. De lá para cá, o casal está tendo dificuldades, até de se comunicar com os filhos. Está difícil. É muito difícil para mim. Enquanto a gente estava conversando aqui, ela recebeu algumas mensagens, lá do Haiti, mostre um pedacinho para a gente só. E ela me contou sobre a preocupação, porque o que diz nessas mensagens? O tempo todo em que a nossa equipe está aqui, é essa mulher aqui chorando, limpando lágrimas, porque obviamente o coração está despedaçado, preocupado com essas crianças lá no Haiti. São três. E para trazê-las para cá, seriam necessários 33 mil reais. Uma pessoa de muito bom coração já prometeu para eles 9 mil reais, então eles precisam juntar agora 24 mil. Apenas isso. Eu digo apenas, porque se houver uma união de forças com várias e várias pessoas, milhares de pessoas, é um pouquinho de cada para conseguir esse montante e trazer essas crianças com segurança para cá. O coração está triste demais, muito triste. Porque é muito triste para mim. Se tem vez que a minha esposa está chorando, eu falo, não pode chorar, porque Deus conhece tudo depois. Toda hora tem guerra, toda hora o terremoto passou. É difícil para deixar o neném para trás e eu venho para cá, não é fácil para mim. Por isso que eu pedi ajuda mesmo. Se tem gente que tem o coração de Deus, aí se Deus colocar no coração de gente para ajudar, pode me ajudar. Se tem gente que 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 tem